Então, aí tem a questão do pecado original. E aí a humanidade é podre por causa do pecado original. Mas o comunista é o primeiro que vai negar a existência de Deus. A existência da transcendência. A existência de valores morais, de direitos naturais, que transcendem as próprias leis humanas. Bom, homens e muitos inteligentes não acreditam em Deus. E os mais brilhantes da história acreditam. Isso aí é relativo, né? Não é relativo. Falar que acredita em Deus e acreditar realmente em Deus é diferente. Eu não estou nem falando do dom da fé, porque existem ateus de direita, existem ateus que são pessoas extremamente corretas, morais. Existem ateus que são brilhantes, sim. O que eu digo é que a esquerda nega o valor dos princípios religiosos. Eu sou um cristão devoto, mas não estou nem entrando nesse mérito. O valor dos 10 mandamentos, o valor do trabalho social da igreja é uma coisa que nenhum intelectual, com fé ou sem fé, poderia negar. E eu me lembro da minha época, quando eu era adolescente, que eu tive uma fase agnóstica, que eu não tinha o dom da fé, eu não acreditava em Deus. Mas eu nunca fui um crítico da igreja. Aí eu me lembro que a professora comunista marxista chegou lá na aula e falou que religião era uma coisa ruim, que a igreja católica não prestava. E eu não tinha fé. Eu nem acreditava em Deus, mas eu falei, professor, isso aí está errado. A igreja é boa, a igreja faz serviço social. Ela é só boa? A igreja é 100% boa? Não, existem membros ruins da igreja, mas a igreja é boa. E aí depois, com o dom da fé, aí eu me converti e tudo. Agora, eu sei a verdade, a igreja é o corpo místico de Cristo. Ela é ajudada pelo Espírito Santo. Mas, independentemente disso, existem pessoas ruins na igreja. E as mesquitas, não são? Ah, monarca, você quer entrar num terreno bem pantanoso agora. Mas se a gente está falando da fé dos outros, eles têm fé também, né? Então, eles têm uma fé que os leva, por exemplo, a tentar matar o Salman Rushdie, como nós comentamos. Sim, mas tem um monte de cristão que matou um monte de gente em prol da fé deles também, né? Isso não é uma coisa exclusiva dos muçulmanos, né? Não, existem pessoas que interpretam mal a fé. E não pode ter um islamista que é, porra, da hora pra caralho? Tem, eu tenho uma amiga muçulmana que é da hora. Sim, sim. Então, talvez a religião deles também tenha alguns princípios que são valorosos e merecem ser respeitados, assim como a igreja católica. Não, o problema é que existem princípios no Islã que são incompatíveis com as bases do Ocidente e da fé católica, né? Não, tudo bem. Então, a maneira como se trata as mulheres nos países islâmicos é inaceitável. Ah, eu concordo. O apedrejamento de mulheres adultas, as leis que privilegiam os homens em detrimento das mulheres, elas não podem herdar o valor integral do que elas mereciam. Então, morre o muçulmano lá, o filho homem pode herdar 100% a mulher, não. É, não, é meio machista, né? Total machista. Total machista. Então, são... A ideia de... É claro que nós temos que respeitar os direitos naturais de qualquer pessoa, independentemente da fé. Tem leis machista no católico também? Mas ele sabe que a lei islâmica... Você não pode comer camarão, segundo a Bíblia. Não, não. Isso aí foi superado. Ah, foi superado, mas tá escrito. A ideia do fruto do mar só comerás os peixes com escama era uma lei mosaica do Antigo Testamento, que não é uma lei basilar, como os Dez Mandamentos, e que foi superada no Novo Testamento. Então, eu sou católico e como camarão à vontade. Sim, tudo bem. Isso não pode ser uma lei... Pô, os muçulmanos com essas leis meio machistas não podem ser uma coisa assim também? Uma parada assim que eles podem transcender e entender que o que tá... O valor do Alcorão é muito além de regular se as mulheres vão ganhar dinheiro ou não, se elas vão poder vestir do jeito que elas quiserem ou não. O problema, Monark, é que existem muçulmanos que são boas pessoas, sem dúvida. Mas quando os muçulmanos são boas pessoas, é porque eles não estão seguindo aquilo que o islã prega. Porque o que o islã prega, se for seguir a lei islâmica, a xaria... Ah, o catolicismo também. É a escravidão dos católicos, a escravidão dos judeus, é a destruição dos infiéis. Isso tá tudo errado. Mas se você seguir a risca também o Velho Testamento, fudeu. Vai matar um monte de gente. Não. Não? Não, porque o Velho Testamento se aplicava no contexto do povo israelita. Não, mas se você seguir agora o Velho Testamento, você vai fazer coisas que a gente acha erradas. Hoje, vivendo na plenitude de Cristo, nós interpretamos o Velho Testamento segundo o contexto onde Cristo se encarna, ensina a plenitude da palavra e ressuscita. Então, o Velho Testamento teve a sua função, a sua pedagogia, que foi muito importante no contexto da preservação do povo israelita, que esperou o Messias. E aí o Messias veio. E aí ele ensinou a plenitude da lei, que é a ideia da regra de ouro, do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo. E não faça aos outros aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Então, é uma regra da justiça e da misericórdia juntas, no amor de Deus. E aí nós vemos, olhamos o Velho Testamento a partir de Cristo e notamos a enorme sabedoria de Deus em preservar o povo israelita. Agora, você pode comer camarão à vontade, sim, porque a igreja... Que bom, eu comi hoje camarão. É, e a igreja católica nos fala o que foi superado e o que continua valendo. Mas, pô, se Deus escreveu um livro, mó tempão atrás, por que ele ia colocar mensagens que não são úteis, tá ligado? Mas são úteis. Não comer camarão era útil? Sim, porque naquele contexto, muitos desses frutos do mar estavam contaminados, né? A carne de porco também. Ou alguém que tinha uma grande pescaria criou essa lei e falou, Papa, cria essa porra aí, porque os caras não estão mais comendo meus peixinhos aqui. Está todo mundo comendo camarão empanado, que é bem melhor. E, porra, está afetando aqui os negócios, tá ligado? Então, vamos passar uma lei aí divina para o negro não comer camarão, porque, porra, né, sabe? Vamos aumentar nosso lucro aqui. Quem faz isso é o Estado. Ah, você acha que a religião não faz isso também? Não. A religião é perfeita? Não é perfeita, pô. A religião... Não tem política na religião? Não, tem politicagem dentro do clero, dentro da... Dentro das leis da Bíblia, na minha opinião. Não, mas aí eu vou discordar de você, porque a palavra de Deus na Bíblia é a palavra de Deus, ela é infalível. Eu sou meio sétimo, entendeu? É uma palavra viva. Não, eu entendo. Eu acho difícil de acreditar que realmente Deus se conectou com alguém e falou, escreve essa porra aí, ó, sou Deus, tá? Estou aqui no seu corpo agora. Escreve essa parada aí, porque é meu mandamento. Escreve aí pra mim. Eu duvido, duvido que isso aconteça. Eu não acredito nisso. Você sabe por que eu acredito nisso? Por lógica. Não, isso não tem lógica nenhuma. Claro que tem lógica. Qual que é a lógica? A lógica é a seguinte, eu e você somos finitos, mortais, limitados. Sim. Nós não podemos chegar ao infinito. Nós nem podemos... Se eu chegar pra você e falar... Monarque, imagina um trilhão elevado a um trilhão. Eu vou só imaginar o número, assim. Você não imagina... Você não tem noção do que é isso, nem eu. Ninguém tem noção do que é dinheiro. Sim, sim, sim. Agora, o infinito é infinitamente maior do que um trilhão elevado a um trilhão. Não tem condições de qualquer pessoa na Terra compreender, chegar, se conectar com Deus sozinha. Então, Deus existindo como ser perfeito, absoluto, infinito, ele necessariamente vai se conectar com a sua criação. Porque a criação não tem condições de ir até ele sozinha, mas ele vai até a criação. Não, que ele se conecta através do nosso pensamento, das nossas lógicas, do jeito que a gente pensa, do jeito que a gente é, ele se conecta. Porque foi ele que criou a gente. Independente se você acredita num Deus místico ou num Deus que é só a resposta de tudo, né? Isso, com certeza, tem uma conexão. Agora, falar que Deus escreveu linha por linha algo, eu acho que é uma proposta absurda. Assim, é meio tipo... Óbvio que não era Deus escrevendo. Óbvio que eram pessoas que tinham conhecimento acima da época, sobre filosofia, sobre religiosidade. Eles tinham suas ideias, eles colocaram no papel, fez sentido naquela época e adotou-se. Mas não que Deus realmente falou, escreve essa porra aí, tá ligado? Não, mas não é nesse sentido. Mas não é no sentido de que houve uma epifania e Deus apareceu na frente deles e falou, ó, vou ditar pra você escrever. Mas o que aconteceu é que essas pessoas sábias, devotas, que escreveram a Bíblia, Salomão, Davi, os evangelistas, etc., elas estavam inspiradas pelo Espírito Santo e escreveram a Bíblia de forma infalível, conforme a vontade de Deus. Aí que você me perde. Se eles estão inspirados, eu acredito. Porque todo mundo tem momentos que você sente uma conexão com Deus, ou se não teve, vai ter um dia aí. Mas falar que eles são infalíveis, aí é você colocar uma propriedade divina ao homem. Não, mas eles não são infalíveis. Mas você falou que eles escreveram de forma infalível. Não, o Espírito Santo é infalível. Depois eles podem ter escrito coisas que não prestam. Mas na hora que eles escreveram a Bíblia, eles estavam inspirados infalíveis. Ah, eu acho difícil. É difícil acreditar, mas tudo bem. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com barra monarque para não perder nada. Segue a gente lá.